Mas provavelmente aí a gente vai ver uma torcida aí bem forte. Outra coisa é que Sônia Abreu surpreendeu o internautas pedindo eliminação de uma integrante do quarto deserto, que ela sempre foi muito fã. E ela disse, não é justo com as outras. A apresentadora fez rodeios ao anunciar para quem ela estaria torcendo. E aí acabou gerando muitas controvérsias ali. Muito como sempre na reta final do Big Brother Brasil, ela disse. E deu o que falar, né? Ela falou que é fã declarada da menina do deserto em seu perfil do Instagram, que conta com quase 4 milhões de seguidores. Ela compartilhou mostrando que seus apoiadores deveriam votar. Nas imagens é possível ver o nome de Larissa, uma das integrantes do quarto deserto. E ainda, muita gente ainda colocou lá nos comentários, Fora Larissa, hashtag Fora Larissa. Então, é isso que provavelmente irá acontecer. E outra coisa também, né, que está pegando fogo aí, foi o jogo da discórdia. Isso mesmo, não teve. Mas, já teve um jogo da discórdia ali, das meninas do próprio quarto deserto, aliadas, falando do temperamento de Bruna Grifal. Isso mesmo, Aline, Amanda, todo mundo ali falando, conversaram na área externa. E muitas disseram, não gosto da Bruna mimizenta, sabe? A Bruna reclamona. Vou falar para você, porque talvez a gente lá fora pense a mesma coisa. Você acorda reclamando. É a Lu, que é raio-x, é microfone, é não sei o que, pontua a Amanda. Completou em seguida. Aí eu fico pensando, o que essa mina está fazendo aí? Ela só reclama. Todas as outras versões são muito boas. Agora a mimizenta não tem meu coração. Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom humor. Reagiu Bruna. Em outro momento, a Aline também falou sobre a atriz. Você me causa muitas coisas. Às vezes eu te amo muito, às vezes tenho vontade de te. Aí não falou, né? Disse a cantora fazendo gestos com a mão, porque ela fica atormentada. É isso mesmo. Na web, muita gente aí deu razão às meninas e ficou ali de mãos atadas, né? E achando realmente que ela acaba exagerando muito, né? Com algumas atitudes. É isso mesmo, né? Acontece. Ela dá uma exagerada às vezes e isso acaba atrapalhando ali o pessoal. E a madrugada rolou, como eu falei, né? O jogo da Discord, assim, a Discord. Ricardo Alface, um dos protagonistas do jogo da Discord dessa edição, viu que não teria, viu que o Tadeu não chegou e começou. Já falei isso várias vezes, eu apenas discordo do jogo dela. Acho que ela tem um jogo morno, mas conseguiu chegar aqui. Falando da Amanda. Bruna faz proposta para a Amanda. Durante um papo com a Amanda, a Bruna sugeriu ter um filho com a amiga. É que eu fico pensando, eu quero muito ter um filho, mas será que eu vou arranjar alguém? Eu vou ter um filho com um amigo, com uma amiga? Aí a Amanda falou, Bruna, você tem 24 anos. E o Ricardo desabafou aí sobre a reta final. Vocês pessoas que gostavam muito, se posicionam muito, tinham vários fatores importantes que sairiam. Aí ele disse, aí eu penso, posso sair para uma pessoa que somou voto e grupo. Amanda. Eu posso sair para alguém que não jogou, não articulou, não fez nada para o jogo. Aline, eu posso sair para uma pessoa que já foi eliminada e voltou. Larissa. E aí, foi consolada por Domitila. E a gente viu todas as coisas que rolaram ali logo depois de tudo isso que a gente vai vendo. E outra coisa também que a gente precisa ver são as enquetes, isso mesmo. Enquetes atualizadas, já no finalzinho aí, mostram muitas coisas para acontecer. A Domitila ainda está um pouquinho na frente, está com 55%, mas tem algumas enquetes que tem outras pessoas na frente, a Larissa está na frente em outras enquetes. E a gente vai precisar...